A colisão foi na rua Iguaçu com a Avenida Brasil, no centro de Pato Branco, por volta das 10 horas da manhã deste sábado. A batida envolveu esses dois automóveis. Com o impacto, um deles capotou. Os carros eram ocupados pelos condutores apenas. O corpo de bombeiros foi acionado. Ninguém sofreu ferimentos. O Depatran esteve no local para orientar os motoristas e a perícia também para a coleta de dados.